Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Essa é a nossa segunda aula online em EAD, tá bom? Que é da parte do módulo 3, tá? Linguagem poética, poesia lírica, né? Então, após o término desta aula, vocês têm que responder o módulo 3, tá? E o módulo que vocês têm algumas questões que são dissertativas, tá? Então, tem que prestar bem atenção para vocês conseguirem responder, tá? Então, vamos lá? Quem está na página 408, tá? 409 e 410, tudo bem? Essa atividade deverá ser feita e depois eu vou colocar lá no Clipe Escola para vocês colocar essas atividades lá, tá? Tirar foto somente das atividades e postar lá no Clipe Escola. Então, vamos lá? Linguagem poética, né? Linguagem poética, a própria palavra já diz, né? Nós vamos trabalhar com poesias, poemas, né? Como que é desenvolvido um soneto, né? Um soneto que é feito com dois quartetos e dois tercetos. Depois, ele vem com a sua métrica, né? Cada verso contém aí dez sílabas poéticas, tá? Então, vamos começar? Olha lá. Primeiro, ele já está dizendo aqui, né? O que é linguagem poética, né? Métrica, ritmo e rima são alguns recursos inerentes à linguagem poética. Os versos drummondianos, né? Olha só, falando aí do Carlos Drummond, né? Que nós já estávamos estudando em sala de aula, né? Aqueles contos da cartomante, de uns braços. Então, basicamente, são conceitos aí atrelados, né? A própria literatura em si que nós estamos vendo lá, né? Estudando sobre as obras, né? De Drummond de Andrade. E aqui, ele vai trazer sobre a sua estrutura, como é feito, né? A estrutura desses poemas, tá? Então, os versos drummondianos, adornados de rara beleza, muito nos revelam acerca da arte do fazer poético. Ressaltando. Olha lá, vou fazer a leitura aqui de um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Chega mais perto e contempla as palavras, cada uma? Tem mil faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhes deres. Trouxeste a chave? Repara. Ermas de melodia e conceito. Elas se refugiaram na noite. As palavras ainda úmidas e impregnadas de sono. Rolam no rio difícil e se transformam em desprezo. Esses versos aqui, se vocês repararem, no final, né? Essas últimas palavrinhas aí, no finalzinho de cada verso. Qual que é o verso, pessoal? É cada linha, né? Aqui eu tenho duas estrofes. A primeira e a segunda estrofe, né? E eu tenho os versos, né? Então, se vocês prestarem bem atenção, né? A última palavra de cada verso, né? Ela rima com uma outra, né? A última estrofe parece traduzir o sentido único da discussão que ora nos propomos a traçar. Haja vista que estamos nos referindo tão somente à linguagem poética. Aquela em que o artista, lançando mão da matéria-prima, que constitui seu labor, cria, reconstrói uma realidade, por meio de um trabalho especial com a própria palavra. Assim, Cassiano Ricardo já dizia que a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados, mas que, no entanto, segundo Drummond, se ermas de melodia e conceito elas se refugiam na noite, rolam num rio difícil. Esse trabalho especial com a linguagem se dá por meio de uma criteriosa seleção e combinação de sons, de ritmo, de melodia, aspecto estes que se manifestam sobretudo pelo uso de alguns recursos considerados formais, dada a presença também de outros, de ordem estilística. Nesse sentido, certifiquemos-nos de alguns deles, levando em conta os principais aspectos que norteiam. Então, além de ter ritmo na poesia, nós também temos uma combinação de som. Lembra que eles conseguem rimar o som? Coração, canção. Então, além de ter essa combinação de som, nós temos ainda que tem um ritmo dentro de uma própria poesia, que nos traz toda uma melodia. É gostoso de se ouvir essas poesias e esses poemas. Métrica. Todo soneto, né, cada verso, ele tem um verso de decassílabos. Por quê? Eu tenho dez sílabas poéticas, então ele é chamado de decassílabos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre métrica aqui agora. Expandir um verso significa medi-lo de acordo com o número de sílabas poéticas que apresenta. Sílabas, estas em que nada se assemelham com as sílabas gramaticais, visto que na escansão o verso é considerado como um todo, como se fosse uma única palavra. Olha, veja só. Eu acho que quando vocês estavam lá no nono ano, né, eu não me lembro qual era o bimestre, mas tem um bimestre que vocês estudaram sobre isso, né? É totalmente diferente as sílabas poéticas quanto a gente separa nas sílabas gramaticais, tá? As sílabas poéticas, elas são separadas pelos sons da sílaba tônica com a sílaba átona. E quando eu tenho duas átonas, uma do ladinho da outra, tem a junção dessas sílabas átonas. O RR fica junto, o SS fica junto, justamente por causa do som, tá? Então, por isso que ele tá dizendo que é diferente a métrica, né, da gramática quanto a das sílabas poéticas, como que ela é dividida, tá? Porque justamente nós vamos separar essa métrica por causa do som, ok? Dessa forma, as sílabas são separadas de acordo com a intensidade com que são pronunciadas. Lembra que eu falei da sílaba átona com a sílaba tônica? Sendo que a contagem se encerra sempre na última sílaba tônica, né? Então, se você tem um verso, né? A última palavrinha desse verso é café. Você vai terminar de contar com a sílaba fé, que é de café. Por quê? Porque o fé é mais forte do que o cá. O cá é uma átona e o fé é uma sílaba tônica. Tá certo? Diferente se eu colocasse, assim, uma palavra casa. A palavra casa, qual que é a sílaba tônica? É o cá. E o zá, ele é uma sílaba átona. Então, se essa palavra casa fosse a última da linha do verso, eu não vou contar o sá, porque o zá, ele é o último. Então, ele é átona, a átona não conta, tá? Ainda tem esses critérios aí. Então, a gente terminaria de contar no cá, né? Porque o casa, o cá é forte, então terminaria de contar o cá. E o zá, não. Ele não entra na contagem das sílabas na hora de fazer a contagem das sílabas métricas, ok? Havendo um encontro de duas vogais átonas, ocorrerá uma espécie de tombo dentro de um verso. Lembra que eu falei pra vocês? Assim que terminar uma palavrinha, que tem a átona, por exemplo, casa, termina com zá. E começar uma outra palavra, por exemplo, melancolia. Melancolia, qual é a sílaba forte? É o lia, que é a tônica, né? E o me, então ele é átona. Então, por exemplo, se eu tiver assim, casa melancólica, né? Esse zá e o me vai virar uma única sílaba pra você contar. Você vai fazer a junção delas, tá certo? O que permite que elas pertençam a uma única sílaba. É isso que ele tá dizendo aqui, ó. Havendo um encontro de duas vogais átonas, quer dizer, duas sílabas fracas entre duas palavras, tá? No final de uma e início da outra. O que ocorrerá uma espécie de tombo dentro de um verso. Então, quer dizer, elas vão fazer parte de uma sílaba só na contagem dessa métrica, tá? De acordo com o número de sílabas que apresentam os versos, recebem distintas classificações, sendo elas assim materializadas. Então, nós temos aqui monossílabos, né? São duas sílabas métricas contadas. O de sílabos são duas, trisílabos são três, tetrassílabos são quatro, pentassílabos ou redondilha menor, né? Chamada de cinco, tá? Hexassílabos, seis. Heptassílabos são sete sílabas contadas. Oquitossílabos, né? São oito. Eneacílabos são nove. E decassílabos, lembra o decassílabos do soneto? Todo soneto, ele é um poema formado por dois quartetos e dois terceiros. O que é isso, professora? É que a primeira estrofe tem o quatro verso, a segunda estrofe também tem o quatro verso. E por ter quatro e quatro, nós chamamos... Acabei de falar, esqueci. Só um minutinho. É, todo soneto, ele é formado, né? De dois tercetos e dois quartetos. Isso, então se o primeiro... Se a primeira estrofe tem quatro e a segunda tem quatro também, então eles são chamados de quartetos, tá? E a terceira estrofe tem três e a quarta estrofe também tem três versos, eles são chamados de dois tercetos, tá? E esse decassílabos aqui são as dez sílabas poéticas que tem que ter em cada verso. Desde a primeira até a última, tá bom? O em decassílabo são onze e do decassílabo são doze sílabas contando em cada verso, ok? Assim contatemos na prática como se dá a escansão de um verso, apoiando-nos em alguns deles, por sinal, bastante conhecidos. Então, olha só. Aqui tem um verso, né? De Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. É bem famosa. É bem famoso esse verso, né? Então, olha só. Na hora de fazer a contagem, né? Minha terra tem palmeiras, né? Esse sete aqui, ele é o quê? É epitassílabos, porque são sete. Se eu tenho sete sílabas poéticas, é epitassílabos. Então, se eu tivesse aqui seis sílabas poéticas, é hexassílabos, ok? Então, conforme a contagem. Constatamos, portanto, que este se trata de um verso epitassílabo, o qual se constitui de sete sílabas poéticas. A minha alma gentil que te partiste. Olha só. Eu tenho dez sílabas poéticas. Então, ele é chamado de decassílabo. Então, todos esses nomes aqui, tá? Ai, professora, mas vai ter verso com um só, né? Monossílabo? Tem. Fé, né? Tem pessoas que fazem um verso escrito com uma palavra só. Fé, por exemplo. Então, ele vai ser monossílabo. Se tiver duas sílabas, né? De sílabos, ok? E assim por diante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre ritmo. Olha lá. Ritmo, né? Contextualizando-nos a época modernista, verificamos que muitas das criações ali presentes são constituídas de métrica. Que tem os versos livres, né? Bem como de rimas versus... Aqui é... Versos brancos, viu? Faltou um R aqui. Versos brancos. Mas não há como negar. Um poema pode perfeitamente ser constituído de tais aspectos. A depender da época em que foi construído. Mas o que ele não pode deixar de te chamar, de ter, chama-se, né? Ritmo. A grande marca dessa modalidade textual. Ele, por sua vez, é determinado pela alternação uniforme de sílabas tônicas, que são as fortes, e não tônicas, que são as fracas. Pessoal, vamos chamar de átonas, tá? Não esqueçam. Átonas são as fracas. Dispostas em cada verso de uma composição poética. Bem como pelos recursos utilizados pelo poeta e pela forma como ele os organiza. Dentro de seu texto, com vistas a produzir o efeito desejado com a mensagem. Assim, podemos dizer que cada poema possui um ritmo próprio. Tendo em vista as intenções a que deseja obter com a mensagem. No intuito de atestá-las, verifiquemos as palavras de Manuel Bandeira, presentes na canção do vento e da minha vida. Então, o que ele tá querendo dizer? Que tem ritmos aqui, tem versos, que são versos livres, né? Eles não fizeram pensando igual um soneto que tem dois quartetos, dois tercetos, e do primeiro verso até o último tem que ter decacílabos, né? Então, tem poetas que eles criaram sem pensar nisso. Então, eles são livres para eles produzirem como eles querem, tá? Não importa lá se no primeiro verso eu vou ter sete, se era mais poética, se no segundo eu vou ter nove, se no terceiro eu vou ter duas, se no quarto eu vou ter uma. Então, tem alguns que não se importaram, né? Então, assim, esta é a era modernista, né? É onde eles se declararam a liberdade, a arte, né? Onde eles poderiam produzir aquilo que eles quisessem, né? Então, esses versos livres, eles foram muito, assim, cultivados, vamos dizer assim, né? Na era modernista, onde os poetas, eles eram livres para fazer o que eles bem quisessem, ok? Ele vai trazer aqui uma canção do vento, né? Para falar desse ritmo, quando você ler um poema, tem um ritmo. E esse ritmo, ele se torna um som agradável para as pessoas que estão ouvindo, tá? Então, é justamente isso, é como se fosse que você estivesse cantando, né? Então, o verso está assim. O vento varria as flores, o vento varria frutos. O vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas. O vento varria os aromas e a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. Então, para você ver, para você ouvir, na verdade, ver também, né? Mas quando você ouve essa música, você viu que ele teve muito RR, né? Varria, varria, né? Então, você pode ver que criou uma sonoridade agradável. Temos que a presença da literação, caracterizada pela repetição do fonema V, por causa do vento, né? O vento varria, né? Então, o V de vento e o V de varria. Revela-nos, né? O som decorrente no ato de varrer. Né? Porque se você está varrendo, então, por isso que ele está dizendo que o vento varria, né? É do ato aí de varrer. Primeiro, a rima. Existem vários tipos de rimas, né? Considera-se que a rima, em muito, demarca o ritmo do poema, né? Conferindo-lhe a musicalidade e a melodia necessárias. A rima se caracteriza pela semelhança sonora das palavras, podendo ser retratada no final ou no interior dos versos e em posições variadas. De acordo com essas posições, as rimas podem se apresentar como? Então, vamos lá. Existem vários tipos de rima. A primeira que eu vou mostrar aqui pra vocês são as rimas alternadas. E é A, B, A, B. Ah, professora, mas por que A, B, A, B? Né? Vocês têm que prestar atenção no final de cada verso, tá? Uma palavra tem que rimar com a outra. A terminação dessa palavra, ela tem que ser igual à terminação de uma outra palavra, tá? Então, olha só. Por que A, B, A, B? Essa daqui, esse é um poema, né? De lembrança de morrer de álvares, né? B, A, Z, B. Então, eu tenho aqui. Se uma lágrima, as pálpebras me inunda. Inunda é a letra A. Presta atenção. Se um suspiro nos seios treme ainda, é a B. É pela virgem que sonhei que nunca, é a A novamente. Aos lábios me encostou a face linda, é B novamente. Alguém deve ter percebido. Por quê? Nós só vamos avaliar a rima na última palavra de cada verso. Qual é a última palavra do primeiro verso? Inunda. Inunda termina com N, D, A. Não termina com N, D, A? Então, olha só. Inunda, ele rima com o quê? Com nunca. Por causa desse num aí, ó. Nunda com nunca. Ele tem um som parecido. O ainda, que é o B, ele rima com linda. Tá? Então, o som rima lá. Ainda, linda. É bebê. Inunda, nunca. É A, A. Ah, professora. Mas um tá terminando com D e outro tá terminando com Sá. Com C. Um com D e outro com C. Por quê? Inunda é com D. Inunda é com C. E tá A. Mas vocês têm que prestar atenção, tá? Que é o som que tem que ser parecido. Quando você pronuncia o som, inunda, nunca. Parecido, ó. Inunda, nunca. O som é parecido, tá? Então, por isso que ele ficou A, ok? Então, ela é chamada de alternada por causa disso. Primeiro vem o A, depois vem o B. Depois vem o A e depois vem o B. Então, eu tô fazendo realmente alternando aí o final de cada som. A próxima rima, ela é chamada de rimas interpoladas ou cruzadas. Preste atenção. Olha lá. Soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, olha só. A letra A é de atento. Olha lá a última. Pensamento. Ento. Esse pensamento de ento rimou com atento. De ento também. As duas do meio, olha lá. Tanto é anto. Encanto. De anto. Então, você pode ver que as terminações aqui já estão iguais. Então, fica mais fácil. Não é verdade? Então, por que que ela chama de cruzadas? Porque primeiro vem a A, B, B, A. Elas são chamadas de interpoladas ou cruzadas. Agora, nós temos emparelhadas. Mais uma que se chama-se rimas emparelhadas, que é A, A, B, B, ou é chamado de mistas. Ok? Apresentando outros tipos de combinações. Por que A, A, B, B? Olha lá. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. É de Ferreira Goulart. Então, eu tenho aqui noturnos que rima com saturnos, solidão que rima com canção. Então, por isso que ficou A, A, B, B. Ai, professora, isso vai cair na prova mensal? Não, não vai cair, tá? Quem está assistindo o vídeo aí, este conteúdo, na verdade, ele vai cair lá na bimestral. Tá bom? Agora, vamos aos níveis de linguagem que vocês já aprenderam. Ele está entrando como uma revisão aqui. Somente para vocês lembrarem o que são níveis de linguagem. Ok? Então, níveis de linguagem. Eu tenho aqui. Podemos interagir e nos comunicar com outras pessoas por meio de diversos níveis de linguagem. Lembra do padrão? Escrever corretamente, falar corretamente, né? Coloquial, né? Coloquial somos nós falantes, né? Quando você conversa com um colega, né? Diferente quando você conversa com a mãe e com o papai. Diferente quando você conversa com o médico, quando você vai no consultório, né? Então, é uma linguagem coloquial, né? Você não se importa, assim, muito com a questão da gramática. O importante é você estar trocando informação. Um entender o outro. Não é isso? Gírias. Gírias são grupos, né? Grupo de pessoas, né? Que tem gírias, né? Existem grupos de pessoas que eles têm uma forma de comunicação bem diferente de um outro grupo, né? E aí, mano, né? Essas palavras, né? Que vocês, ultimamente, vocês utilizam com colegas, né? Regionalismo. Qual que é o regionalismo, pessoal? Carioca, né? Lá da região... Nós somos da região do Sudeste, né? Então, aqui nós temos o paulista, o mineiro, não é verdade? Lá no Nordeste, nós temos quem? O baiano, o cearense, né? Eles têm um modo, um sotaque, né? Diferente de conversa, né? É um nível de linguagem também. E nós temos que respeitar, né? Cada um dentro da sua linguagem, com seus sotaques e a sua cultura, não é verdade? O gaúcho, o interiorano. Quem é o interiorano? Os caipiras, né? Que muitos dizem, né? Quando eles falam, não é milho, é milho? Não é telha, eles falam teia. Olha, a teia tá quebrada, né? Então, assim, é o regionalismo. Então, a gente tem que respeitar esse nível de linguagem entre as pessoas de cada lugar no cantinho aqui do Brasil, tá? E a linguagem vulgar. Essa linguagem vulgar é uma linguagem em que as pessoas se comunicam, né? Muitas vezes, algumas palavras, assim, muito expressivas até, né? De baixo calão que as pessoas têm. Então, certas pessoas se comunicam dessa forma, ok? Então, vamos lá. A interação verbal entre os sujeitos é possível por meio das palavras e pode ser realizada por meio da fala ou da escrita. Dependendo da situação comunicativa, os usuários das línguas podem eleger qualquer um dos diferentes níveis de linguagem. Para interagir verbalmente com os outros, isso significa que existem linguagens diferentes para ocasiões distintas. Ou seja, em toda situação comunicativa, os falantes elegem um nível de linguagem mais adequado para que tanto o emissor quanto o receptor das mensagens possam compreender e ser compreendido. Porque, na verdade, o que vale é que você entenda o que o outro está dizendo e que o outro também entenda o que você está dizendo, ok? Nível 1, norma culta e padrão. Como sabemos, cada língua possui sua estrutura e muitas delas possuem um conjunto de regras responsável pelo funcionamento dos elementos linguísticos. Esse conjunto de regras é conhecido como gramática normativa. Nela, os usuários da língua encontram a norma padrão de funcionamento da língua chamada de padrão ou culta, a qual deve ou pelo menos deveria ser de conhecimento e acessível a todos os falantes da mesma comunidade linguística. Utilizar a norma culta da língua padrão, por exemplo, não significa comunicar-se de maneira difícil e rebuscada. Embora a língua padrão seja atribuído certo prestígio cultural e status social, o uso da linguagem culta está menos relacionado à questão estética e muito mais associada à sua democratização, já que esse é o nível de linguagem ensinado nas escolas, nos manuais didáticos, cartilhas e dicionários das línguas e etc. Então, aqui a norma culta padrão é o modo correto de se comunicar, tanto por escrita, tanto também verbalmente, ok? Conforme está nos nossos dicionários. Nível 2, nós temos aqui a linguagem coloquial, informal e popular. A linguagem coloquial é aquela utilizada de maneira mais espontânea e corriqueira pelos falantes. Esse nível de linguagem não segue a rigor todas as regras da gramática normativa, pois está mais preocupado com a função da linguagem do que com a forma. Ao utilizar a linguagem coloquial, o falante está mais preocupado em transmitir o conteúdo da mensagem do que como esse conteúdo vai ser estruturado. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. De maneira geral, os falantes utilizam a língua coloquial nas situações comunicativas mais informais. Isto é, nos diálogos entre amigos, familiares e etc. É a nossa conversa informalmente que nós temos, com amigos, familiares. E o último que tem aqui é a linguagem regional, ou regionalismo, que eu falei para vocês, que são os nossos sotaques de todo o Brasil, que é lindo, maravilhoso. Eu acho lindo ouvir as pessoas falando com seus sotaques de cada uma de suas regiões. Então, a linguagem regional, olha só, ela está relacionada com as variações ocorridas, principalmente na fala, nas mais variadas comunidades linguísticas. Essas variações são também chamadas de diálogos. O Brasil, por exemplo, apresenta uma imensa variedade de regionalismo na fala dos usuários nativos de cada uma de suas cinco regiões. que é lindo, né? Eu acho, assim, maravilhoso o modo que eles falam, né? Nível quatro, olha aí as gírias, né? Os meninos que gostam de falar com gíria, olha aí. É um estilo associado à linguagem coloquial popular, como meio de expressão cotidiana. Ela está relacionada ao cotidiano de certos grupos sociais e podem ser incorporadas ao lexo de uma língua, conforme sua intensidade e frequência de uso pelos falantes. Mas, de maneira geral, as palavras ou expressões provenientes da gíria são utilizadas durante um tempo por um certo grupo de usuários e depois são substituídas por outras pessoas, por outros usuários de outras gerações. Por quê, gente? Porque, às vezes, tem algumas palavras que seus pais utilizavam quando eram jovens, né? E hoje não utiliza mais, é igual vocês. Vocês podem ter o costume de usar algumas palavras de gíria agora, nesse momento. Mas, daqui a dez anos, vocês nem vão mais lembrar dessa gíria. Vai ter outras palavras, né? Novas palavras de comunicação. É isso que ele está querendo dizer. É o caso, por exemplo, de uma gíria bastante utilizada pelos falantes, olha aí, nas décadas de 80 e 90. Chuchu, beleza? Eu lembro disso. Ai, que eu estou ficando velha. Realmente, a gente falava assim, ah, está chuchu, beleza? O que quer dizer, né? Se estava tudo bem. Está tudo bem com você, chuchu, beleza? Então, significa que se estava tudo bem. E hoje, vamos utilizar mais. Ok? Nós temos aqui a última, né? Que é a linguagem vulgar. A linguagem vulgar é exatamente oposta à linguagem curta padrão. As estruturas gramaticais não seguem regras ou normas de funcionamento, né? O mais interessante é que, mesmo de maneira bem rudimentar, os falantes conseguem compreender a mensagem e seus efeitos de sentido. Nas trocas de mensagens, podemos considerar a linguagem vulgar como sendo um vício de linguagem. Veja alguns exemplos bastante recorrentes em nossa língua. Nós vai, né? Pra mim ir, né? Vamos ir. Então, aí está alguns exemplos da linguagem vulgar, né? Que eles escrevem conforme o que eles falam. Que nem eu falei pra vocês, do milho. Eles falam milho. E o Asa Branca, ele tem uma música, o Asa Branca, né? Que ele canta justamente, até canta muito nas festas juninas, né? Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. E essa fala dele tem alguns erros ortográficos, mas é uma linguagem vulgar. E nós temos que respeitar, né? Porque é a cultura de cada um. Então, conforme como o Asa Branca fala, foi escrito a música dessa forma, ok? Então, pessoal, tá aí? Tá? Essa é a nossa segunda aula, mas é para o módulo 3, ok? Vocês têm que responder o módulo 3, lá da página 409 e 410, tá bom, pessoal? Até uma próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? E eu vou encerrando a aula aqui, tá bom? Um abração pra vocês, tchau.